Nós mostramos todos esses documentos que fazem parte do processo, inclusive a ata do pregão deste ano e também do mesmo pregão do ano passado, para a compra dos mesmos produtos a um advogado. Além de especialista no assunto, ele também é integrante da Comissão de Moralidade Pública aqui de Blumenau e não tem relação com o caso. O que parece, pelas imagens que foram divulgadas, é que de fato as empresas participantes, pelo menos no que diz respeito àquelas que foram conduzidas à delegacia, elas estavam verificando as propostas que uma e outra iriam apresentar. Eu não acredito que elas estivessem combinando o preço naquele momento. É um edital muito extenso, um edital com muitos itens. Eu acho pouco provável que elas estivessem fazendo qualquer tipo de alteração de seus preços apresentados naquele momento. Já o delegado do caso diz que não teve dúvidas do flagrante após analisar as imagens. Era visivelmente direcionando a adjudicação de itens específicos para cada um. Verificou-se que alguns deles chegaram até a confundir qual item tinha sido destinado a cada um. Essa discussão citada pelo delegado teria sido motivada por conta de um produto específico. Dentro desse pregão tem três itens que fazem parte, são casados. Esse é o caso do marcador de quadro branco. O marcador de quadro branco, o refil do marcador de quadro branco e a ponta do marcador de quadro branco. Então quem venderia um item teria que vender os outros dois da mesma marca. Então por isso que esse item, então houve aquela discussão, que esse item é meu, porque ele vendeu o primeiro item de uma marca e ele teria que vender os outros dois. Porque senão a prefeitura ficaria com três marcas diferentes e não conseguiria nem utilizar os marcadores. A gente está ali trabalhando de uma forma honesta, séria. Os documentos comprovam que o município teve um lucro só nessa licitação, ele economizaria em torno de 107 mil reais. Então, ao meu entender, é que fazer a coisa errada seria o certo. Muito humilhante, né? Você sai quatro horas da manhã para trabalhar, você não imagina o que vai acontecer no teu dia, mas a última coisa que você espera é ir preso, né? Então, prenderam três pessoas inocentes. A licitação acabou sendo cancelada e agora o município deve abrir um outro edital para a compra dos produtos. Nós publicaremos novos editais e agora com regras ainda mais rígidas, principalmente com multas mais pesadas ainda para quem descumpriu os contratos. Analisar se houve essa fraude ou não de forma imediata e sem estar inserido dentro dos termos da investigação é sempre muito complicada, mas pode ser, pode ser elemento suficiente para configurar a fraude e a licitação. As empresas devem acionar juridicamente o município sobre o constrangimento que alegam ter passado. Já entramos com um boletim de ocorrência de denunciação caluniosa, porque é fato que eles tinham noção da nossa inocência, utilizou de má fé, inclusive omitiu documentos que deveriam ter sido levados ao delegado. É muito difícil você agora conseguir comprovar, moralmente, até para outras prefeituras, esse ocorrido. E ainda mais se você for ver, sem provas nenhuma com o que aconteceu. Para este advogado, fica a certeza de que as prefeituras precisam analisar muitos preços antes de lançar qualquer tipo de edital. Esse pode ser o fator decisivo para garantir uma boa compra. A moralidade que é exigida dentro de um processo licitatório, a impessoalidade, todas essas circunstâncias, elas não são simplesmente perfumarias que existem na lei. Essa diligência que o poder público tem que ter, ela é essencial para que ele pague menos.